Nosso amor é ouro 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 Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Cara, da patinha aqui, ó Como um peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é ouro Nosso amor é ouro Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante O nosso amor é ouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é ouro No amor é ouro Nosso amor é ouro Nosso amor é ouro Aperto Tchau, tchau. Tchau, tchau.